olá galera com mais um vídeo pra vocês e hoje aqui estamos tirando o telhado dessa casa e ali está o prendeiro ali ó gesto da capitinga e aí pessoal beleza ele vai mostrar aí como é colocar a telha aí para baixo de uma forma inteligente e segura e aqui está o ajudante peru ele está com vergonha mas vamos vamos ver está aí está a técnica é a técnica do capitinga apareceu em peru vai isso aí é o peru valeu galera se você gostou desse vídeo deixe seu like aí comenta e compartilhe aí está o capitinga valeu fui